Olá pessoal, o ex-goleiro do Flamengo, Bruno, cumpre pena de 22 anos e 3 meses pela morte da jovem Elisa Samúdio. Recentemente, Bruno concedeu entrevista ao Globo Esporte e falou sobre seu reencontro com o futebol. Bruno tem esperança de conquistar a liberdade no regime semiaberto em 2018, graças a progressão por dias trabalhados. Segundo informações já divulgadas por vários sites, Bruno já tem até proposta para arranjar emprego. O chamamento foi para fazer parte do campeonato paulistão. Quem se interessa pelos serviços de Bruno é a independente de Limeira. Rumores dão conta que as negociações estão avançando, porém os valores não devem ser muito altos, uma vez que o clube está na terceira divisão do campeonato paulista. O clube de Limeira está de olho nos processos contra Bruno. Abre aspas. Não conheço a situação penal dele. Ainda estamos estabelecendo contato entre as partes. Fecha aspas. Disse na entrevista um dos investidores do clube. Bruno foi condenado pelos crimes de assassinato e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio e pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Como o corpo ainda não foi encontrado, o caso pode ter uma reviravolta. No último dia 21 de setembro, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decretou a análise do pedido de defesa do goleiro Bruno. Ele pede a anulação da certidão de óbito de Elisa Samúdio. Caso o pedido seja acatado, é possível que Bruno seja colocado em liberdade. Fique conectado, fique informado e acompanhe nossas atualizações. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.